Hoje eu sei e não vou mentir Pois só você vai me fazer feliz Conquistei tudo o que eu quis Mas só você vai me fazer feliz Foi seu coração que me fez sonhar Ter a inspiração pra te fazer te amar Ei amor, não me deixe assim Pois só você vai me fazer feliz Pois só você vai me fazer feliz E a inspiração pra te amar Me perder feliz Eu jamais vou mentir Eu sempre vou mentir